Oi, minhas lindas, tudo bem com você? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer batatinha em conserva. Eu fui em uma outra cidade aí, no médico com o meu marido, e na volta nós passamos perto de um lugar que tava vendendo um monte de batatinha barata, aí a gente comprou. Aí, ó, eu pus pra cozinhar com sal e cozinhei bem cozidinha. Aí, ó, as maiores eu dou uma cortada, ela veio também bem lavadinha. Ó, as maiores eu vou dar uma cortada, eu vou fazer um pouco pra vocês verem. Depois eu faço o resto, olha. Aí a gente, ó, eu vou fazer em conserva. Quem quiser tirar a casca, pode tirar também. Eu prefiro fazer com a casca, que eu gosto, sabe? Então, se tiver alguma coisa, eu faço, ó, assim, né? Ó, tá bem molinha, gostosa, minhas lindas. Olha só, eu vou fazer pra mim, pros meus filhos, tudo. É, eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Aí, pronto. Olha aqui o tanto de batatinha que eu coloquei. Aí, eu vou colocar orégano. Ó, essa aqui é pimenta síria, eu vou pôr um pouquinho. Fica a gosto de vocês. Aí, eu vou colocar aqui duas folhinhas de louro. Ó, minhas lindas, se vocês gostaram, deixa like, se inscreva no meu canal, que eu tô muito feliz. Aí, o que a gente vai colocar? Ó, cebola, já deixei picada. E cebolinha verde, ó. Tá vendo? Aqui é pimentão, pimentão doce, ó. Eu vou pôr um pouquinho também. Aí, eu vou colocar uma pentinha pra dar um gostinho. Quem não quiser, não coloca, não precisa colocar. E eu vou colocar, ó. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer, ó. Vou pôr vinagre. A vinagre tá um pouco mais, ó. Tá vendo? Mais ou menos uma xícara aqui daqui. Aí, eu vou pôr um pouquinho de óleo. Eu cozei com sal, mas fica... Aí, essa água que eu cozei, que sobrou aqui, eu vou pimentar um pouco, ó. Tá vendo? Aí, ó. Peraí, um pouquinho. Deixa eu ver como que fica. Vou dar uma chacoalhada. Aí, eu vou colocar um temperinho. Esse temperinho aqui, ó. Ele já tem um pouquinho de sal nele, ó. Aí, vocês experimentam. Se vocês verem que tá sem sal, porque eu já cozinhei com sal, vocês colocam mais sal. Se não, tá ótimo, ó. E aí, é só deixar uns dois dias. Não precisa isso, não. Amanhã tá bom. Pra comer, eu já como. E pronto, ó. Olha pra vocês verem. Eu vou pôr mais um pouquinho de óleo. E pronto, ó. Ó, vou mostrar pra vocês. Aí, você deixa na geladeira. Chegou uma visita. Vocês pegam. E servem. Quem gosta de tomar um aperitivo, alguma coisa. É uma delícia. É uma delícia. É super fácil. É cozinha de cozinhar. Eu vou experimentar uma, mas não tá boa ainda, não. Só pra vocês verem, ó. Aí, cozinha bem cozidinho, olha. Tá vendo? Uma delícia. O que eu queria falar pra vocês, façam. Vocês vão gostar no final de semana, com aperitivo. Eu não tomo cerveja. A gente não toma cerveja, mas quem toma gosta. É uma delícia. Às vezes, no aniversário. Vocês vão ver que delícia que é. Batatinha e conserva. Fácil, barato e gostoso. Beijo, minhas queridas. Fica com um dedo.